O discípulo tão amado e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Uma vez é de amanhã, mas se você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Minha vida foi em que não se realizou Com o presente enviado pelo meu Senhor Foi o teu amor e o seu amor Alguém me deu pra ver uma dor No lugar a terra a serra desmarcou As serras lindas que o tempo já notou Você é o meu tempo, está vindo bem Mas é a chuva, a terra é só que quase não tem Mas simplesmente pelo que é O namorado, a noite, agora é sua mulher O discípulo tão amado e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Uma brisa da manhã, mas se você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Uma ponte sobre o rio de dor 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 No lugar a terra a serra desmarcou As sinais lindas que o tempo já notou Você é o meu tempo, está vindo bem Trazendo chuva ao meu deserto Nem fazendo alguém Não é nada simplesmente o mesmo que é Só outro namorado hoje E agora a sua mulher Já trocaram outros manos Um olhar na chuva do Senhor Alimentar a compensação do nosso amor Fazer valeu a pena Tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Tudo de cada vez que eu e já vou Não vou mais ver se vencer Aparecer Um presente que o meu mesmo entende Quer entender Não é possível pra amar a sua